É o Michael, anota pra cavar Depois o fim tá maltratando, mostrando sua felicidade Eu com saudades, eu com saudades Desculpa eu tá te ligando, é que fica sozinho nessa cama É sacanagem, é sacanagem Quer saber, por que eu tô atrás de você? Não foi essa carinha de anjinho que me conquistou Foi o jeito que tu fez amor É o jeito que tu faz amor Não foi essa carinha de anjinho que me conquistou Foi o jeito que tu fez amor É o jeito que tu faz amor Depois o fim tá maltratando, mostrando sua felicidade Eu com saudades, eu com saudades Desculpa eu tá te ligando, é que fica sozinho nessa cama É sacanagem, é sacanagem Quer saber, por que eu tô atrás de você? Não foi essa carinha de anjinho que me conquistou Foi o jeito que tu fez amor É o jeito que tu faz amor Não foi essa carinha de anjinho que me conquistou Foi o jeito que tu fez amor É o jeito que tu faz amor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL